A França pode registrar em 2020, em consequência do impacto econômico da pandemia de Covid-19, a pior recessão desde o fim da Segunda Guerra Mundial, afirmou o ministro da Economia Bruno Lemaire. De acordo com Lemaire, o pior dado de crescimento registrado pelo país desde 1945 havia sido depois da crise financeira de 2008, com recessão de 2,2%. O resultado corresponde à primeira avaliação feita na época, que posteriormente foi revisado para menos 2,9%. O ministro explicou que isso mostra a magnitude do choque econômico que o país vai enfrentar. As declarações foram dadas durante uma audiência da Comissão de Relações Econômicas do Senado. Na terça-feira, a França entra na quarta semana de confinamento, o que deixou muitos setores econômicos totalmente paralisados. No orçamento revisado adotado em março, o governo francês projetava uma recessão de 1% no ano, mas Lemaire afirmou poucos dias depois que o impacto seria muito maior.